A papelaria é um estúdio que tem o papel como base de criação. Então a gente faz coisas que são costuráveis, mas com cola. Então a gente cria bolsas e produtos pensando como papel. Então a gente pega uma folha de papel na mão e a gente começa a dobrar e a cortar e aí começa a nascer o produto. Nesse projeto com a Carol, a papelaria teve a função de trazer a solução que ela tinha, que era fazer uma sanfona. E a gente linkou isso com o fazer de álbum de fotografia. Ela me perguntou, como é que a gente faz uma sanfona de couro? Eu falei, vamos pensar como é que faz de papel, aí depois você troca o papel por couro.